Música Olha a Tia Márcia dando biscoito, olha Oi Chegou, cadê o gritinho, gente? Demorou, mas chegou Chegou pra tomar banho mais nois, né, amiga? É, a água tá boa? Já abençou, amiga É, papé Olha, não falou, Vinícius Que o Jeremias tá gelado A água, viu, Jeremias? Como é que tá, Jeremias? Quando for a viagem Olha, Jerei aí, ó Aprendeu? Engraçada essa plantinha aqui, pessoal, ó A gente tocar nela, ela se fecha, ó Tem vida, né? Tem vida, né? Olha, ó Ó Ela vai se abre Pra não parar de se movimentar A parte dela Daqui mesmo, ela já começou a abrir de novo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau